A manhã chuvosa de sábado não impediu que a pauta na Praça Getúlio Vargas fosse segurança pública, proteção da mulher. A Delegacia da Mulher e 5ª Subdivisão Policial dedicaram amanhã a orientação da comunidade, também com a participação de acadêmicos do Núcleo de Prática Jurídica do Unidep. A realização fez parte dos eventos por ocasião do Dia Internacional da Mulher. A Polícia Civil está fazendo ações durante o mês inteiro e aqui em Pato Branco estamos começando com esse evento que foi montado pela Delegacia da Mulher e está contando também com o apoio todo da 5ª Subdivisão. A proteção da mulher hoje em dia é algo extremamente importante, os números são bem altos de violência contra a mulher, não só aqui como em todo o país, então são crimes que são combatidos com firmeza, principalmente aqui em Pato Branco. A chuva prejudicou um pouco a presença do público durante o evento voltado para a segurança pública na proteção dos direitos da mulher. Mesmo assim, a mensagem foi entregue à comunidade, destacando como é importante hoje estruturas especializadas para combater a violência contra a mulher. O combate à violência contra a mulher é pauta permanente, destacou a delegada-chefe da especializada em Pato Branco, doutora Keila Maria Mafioletti. É necessário um atendimento especializado às vítimas, um atendimento humanizado, um acolhimento todo diferente para que essas vítimas se sintam acolhidas, se sintam amadas pela equipe policial e para que possamos dar o encaminhamento necessário e transformá-las em novas pessoas, darmos a elas um novo recomeço.